A graça e a paz do nosso Senhor enchem os nossos corações mais um dia. Irmãos, já convido os irmãos para abrirem as escrituras lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Hoje o nosso texto vai do 12 ao 17, versículo 12 ao 17, carta à igreja em Pérgamo. Mas antes mesmo de lermos, não estive presente nas outras pregações que já vêm sendo feitas nessa série, que temos trabalhado na Escola Dominical Classe Única. Provavelmente alguém já disse isso, mas é sempre importante relembrarmos. O livro de Apocalipse é um livro precioso, meus irmãos, que a igreja não pode deixar de ler, de estudar, de apreciar e está rememorando as verdades contidas neste livro precioso. É um livro que nos dá garantia, mostra a garantia de que somos vencedores por causa de Cristo. Que temos a vitória e nós já sabemos dessa vitória. É um livro que foi escrito para cristãos perseguidos, cristãos que estavam sofrendo perseguição para olhar para o futuro. Olhar para a certeza que nós temos por causa da grande salvação que recebemos. Então, não deixe de ler este livro anualmente, meditar nele e guardar as verdades dele no coração. Mas, além dessas verdades futuras, dessa garantia que nós temos, o Senhor também nos ensina a como nos comportarmos olhando para esse futuro, comportarmos-nos no presente olhando para esse futuro. Inclusive com essas cartas que foram escritas para igrejas naquele tempo, igrejas reais, verdadeiras, em relação aos dilemas que aqueles irmãos viviam naquele tempo, naquele período, mas que servem para a igreja de todos os tempos. Eu, inclusive, entendo que o fato de serem sete cartas, o número sete, no livro de Apocalipse, tem uma simbologia muito importante, completude, desrespeito a verdades que se relacionam com a igreja em todos os tempos, com a completude da igreja, desde a primeira vinda do Senhor até a segunda vinda. Então, é para a gente, é para nós hoje. E nós leremos hoje essa carta confrontadora, uma carta que tem uma grande exortação para nós hoje, que é a carta à igreja em Pérgamo. Vamos ficar de pé? Quem puder ficar de pé para lermos esta carta. Eu lerei a carta, peço que os irmãos prestem bastante atenção. Desde a leitura, prestem bastante atenção, inclusive depois, nas explicações. Temos grandes pregadores pregando nessa série de mensagens, pregadores todos que eu admiro muito e tenho se identificado. Hoje, os irmãos precisam prestar um pouco mais de atenção por causa das limitações do pregador. Então, vamos ler, leíamos com atenção o texto que diz o seguinte, peço que os irmãos só ouçam e prestem atenção. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos na meditação da Tua Palavra. Instrua-nos, Pai, o Senhor mesmo, e guia-nos, Pai. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis ao Senhor, Deus nosso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, se eu fizer a pergunta, acho que todos vão saber, mas em qual lugar se espera que um navio esteja? Em qual lugar se espera que um navio esteja? É natural que um navio se encontre nas águas, no mar. Seja na beira de uma praia ou no meio do oceano, o navio se encontra no mar. Por quê? Porque o navio foi feito para isso. O navio foi feito para flutuar sobre as águas. Não para ficar imergido, mas para flutuar sobre as águas. E essa é a função do navio. Então, é normal nós vermos e entendermos que o navio, o lugar dele, o lugar onde ele deve estar é nas águas. Entretanto, apesar de ele estar nas águas, assusta, não é verdade, quando nós vemos água do mar dentro de um navio. Na verdade, ele está nas águas, mas quando a gente vê água do mar dentro do navio, já liga um sinal de alerta. E essa água aqui, como é que veio parar aqui? E se essa água fosse avolumando, vai começando a dar um desespero, não é verdade? Eu nunca viajei de navio, não. Estou falando aqui porque eu imagino. Mas talvez alguém que tenha viajado, vendo filmes de naufrágios, a gente vê o desespero que bate. Quanto mais vai se avolumando, e o fim trágico de água dentro do navio, quando vai entrando e não conseguem conter essa entrada de água, é o naufrágio, não é verdade? Meus irmãos, assim como no navio, a igreja se encontra no mundo. Nós estamos no mundo. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, quando ora pela sua igreja, ele diz, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração do Senhor. Nós não devemos sair do mundo, estamos no mundo, como igreja do Senhor, mas que o Senhor deve nos livrar do mal. E, meus irmãos, assim como a água no barco, quando começa a entrar dentro do barco, do navio, causa desespero, liga o sinal de alerta, nós temos que ligar o sinal de alerta quando o mundo, ou melhor, o mundanismo, começa a entrar dentro da igreja. Nós estamos no mundo, um mundo caído, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de práticas que desagradam o Senhor, mas, quando elas começam a entrar, nós temos que ligar o alerta. Porque, se continuar entrando, e essa coisa for se avolumando, o fim também é um naufrágio. O fim é trágico. A carta à igreja de Pérgamo, meus irmãos, é um alarme, é o alarme do Senhor Jesus sendo ligado, suando em alto e bom som nos ouvidos desses crentes, e, para nós também, contra o mundanismo. Contra o mundanismo. O mundanismo que estava adentrando a igreja de Pérgamo e o mundanismo que adentra a igreja também nos dias de hoje. É um alerta para nós. Por isso, o título que eu dou para a mensagem de hoje é o seguinte. Carta à igreja em Pérgamo, uma exortação contra o mundanismo. Carta à igreja em Pérgamo, uma exortação contra o mundanismo. E, para isso, meus irmãos, nós vamos meditar em três pontos do texto. Basicamente, cada ponto com dois versículos. São seis versículos, todo o texto. Vamos meditar em algumas verdades que nós vemos no texto. E, antes mesmo de entrarmos na exortação do Senhor Jesus à igreja, nós vemos o ponto positivo desta igreja. Algumas igrejas das cartas do Apocalipse são destacadas pontos positivos e, depois, também pontos negativos. algumas têm só pontos positivos, algumas têm só pontos negativos, mas, aqui, nós começamos com o ponto positivo. Está certo? E, para isso, nós leremos o verso 12 e verso 13. Vou pedir para os irmãos lerem, numa só voz. Verso 12 e verso 13. Um, dois, três, podem ler. Onde está a igreja de ver, Deus é o olho que está a igreja dos caminhais da igreja. Onde está o trono de Satanás, e com os acertos do meu homem, que não negraste a minha fé. Ainda no dia de rantimus, e em vez de me na. O Deus o meu, o 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 o. A primeira verdade, meus irmãos, que nós vemos, baseado nesses versículos, é que na igreja de Pérgamo havia crentes que não negavam a fé, crentes resolutos, crentes firmes na fé, e nós vamos entender isso discorrendo no texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo é a parte final do verso 12, que ele diz o seguinte, o texto, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, está se referindo ao próprio Senhor, quem está falando com a igreja é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, essa carta é de Jesus, sendo usado o apóstolo João à igreja, está certo? À igreja, então é o Senhor quem está falando, e ele diz o seguinte, ele diz lá no início que é o anjo da igreja em Pérgamo, e é importante para nós entendermos os detalhes dessa carta, nós vamos trabalhar como era a cidade de Pérgamo, características dessa cidade chamada Pérgamo. E Pérgamo, meus irmãos, era uma cidade que ela tinha um passado glorioso, Pérgamo era uma cidade pomposa, Pérgamo era uma cidade onde todos admiravam, humanamente falando, era uma cidade com grande glória, com um passado glorioso, mas não somente o passado, o presente que esses irmãos viviam, Pérgamo também era glorioso, Pérgamo passou a ser a capital da província romana da Ásia, era uma cidade importante naquele local, no mundo, na verdade, daquele tempo, era um grande centro cultural, Pérgamo era um grande centro cultural, tinha a segunda maior biblioteca do mundo naquele tempo, só perdia para a biblioteca de Alexandria, inclusive tentaram ganhar em relação à biblioteca de Alexandria, levando um dos homens lá de Alexandria, um bibliotecário, mas não deu certo, e pararam de mandar papiros da Alexandria para Pérgamo, e Pérgamo foi e inventaram lá em Pérgamo os chamados pergaminhos, uma cidade que tinha uma cultura influente, tinha mais de 200 mil obras naquela biblioteca em Pérgamo, cidade maravilhosa em relação à cultura, famosa escola de medicina, uma famosa escola de medicina havia lá em Pérgamo. Os melhores médicos saíam lá de Pérgamo naquele tempo, era uma espécie de medicina, de ciência misturada com o misticismo, mas, aos olhos de todos, eram grandes médicos que saíam dali com essa grande escola de médicos, era um centro religioso pagão também, havia um panteão de deuses sendo adorados ali em Pérgamo. Todos os dias em Pérgamo havia sacrifícios, havia sacrifícios, inclusive os sacrifícios, meus irmãos, só para nós entendermos, nós vamos chegar nessa parte no texto, mas os sacrifícios, não dava para ser consumida toda a carne nos sacrifícios, por isso que carnes dos sacrifícios eram vendidas em mercados, é importante a gente entender isso também, está certo? Porque saía dali dos templos pagãos muitas carnes que eram vendidas nos mercados, lá havia templos para um monte de Deus e um dos mais famosos, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, naquele templo era o templo de Zeus, Zeus era adorado ali, tinha um templo dedicado a Zeus, além de vários outros templos. Além disso, existia ali também o Deus da cura, tem essa ligação com a escola de medicina, o Deus da cura, conhecido como Esculápio. Eu vinha conversando no carro com a Bela e ela fala que os médicos, os professores dela gostam muito de falar de Esculápio, quando falam da história da medicina. E tinha ali esse Deus, Deus conhecido, Deus da cura, onde muitas pessoas afluíam para Pérgamo para tentar receber algum tipo de cura. Então, lá vivia lotado também por causa desse Deus que era adorado. Ele, inclusive, era conhecido como Deus serpente. E é daí que surge o símbolozinho da medicina, por exemplo, e de várias outras áreas da saúde que tem lá o seu brasãozinho, que tem essa serpente, por causa de Esculápio, o Deus serpente. E tinha também lá, meus irmãos. Foi a primeira cidade no Império Romano que recebeu o templo onde havia o culto ao imperador. Havia um culto muito famoso, culto ao imperador. Onde as pessoas adoravam ao imperador. Esse templo foi construído por cerca ali de 29 a.C., mas, no tempo em que a carta foi escrita, esse templo já tinha uma fama muito grande e pessoas iam para lá e havia o culto ao imperador. Todos deviam adorar o imperador ali. Todos. Inclusive, muitos acham, muitos estudiosos do texto acham que, quando o Senhor fala que ali havia o trono de Satanás, está se referindo justamente ao templo onde era praticado esse culto ao imperador. E aí a gente já começa a entender melhor essa expressão trono de Satanás. Alguns dizem que, de fato, se referia a esse templo, mas outros pensam, e eu sou tentado a pensar mais assim, diante dos meus estudos, que diz respeito não somente ao templo, mas a todo o sistema que envolvia essa cidade. Todos esses deuses adorados, o templo a Zeus, o culto ao imperador, o Deus da cura, toda essa cultura que tinha partes boas, mas que influenciava também, de forma maligna, as pessoas ali naquela cidade. Então, havia todo um sistema. Mas acontece que, em relação ao culto ao imperador, meus irmãos, quem se negasse a adorar o imperador, sabe o que acontecia? Tortura, morte, era o que acontecia. E aí é citado um irmão, aqui no verso 13, chamado de Antipas. Antipas. Antipas era um crente naquele tempo, não se tem muitas informações, ou quase nenhuma, acerca de Antipas, mas nós sabemos que ele foi um mártir. Ele morreu, provavelmente, porque não se dobrou diante do imperador. Não adorou o imperador como todos adoravam. Era algo comum na sociedade como um todo, mas Antipas foi fiel. Antipas ficou firme. Antipas foi resoluto. Antipas, como diz o texto para a gente, conservou o nome do Senhor. Antipas, como o texto diz para a gente, não negou a fé no Senhor. Antipas é chamado de minha testemunha pelo Senhor. Testemunha, inclusive, no grego é martireu, de onde vem a palavra marte. Ele testemunhou do Senhor com sua vida, inclusive não negando o Senhor. Ele é chamado pelo Senhor de meu fiel. E ele é um exemplo, ele é alguém que representa crentes que haviam naquela igreja que eram firmes no Senhor, resolutos, e não negavam o Senhor. Meus irmãos, então, a primeira parte da carta nós aprendemos com o ponto positivo dessa igreja, que nós também devemos ser resolutos. E a pergunta que me vem diante dessas verdades é, será que estamos prontos a dar nossa vida pelo Senhor? Sabemos que aqui no Brasil nós não sofremos perseguição física. Sabemos que aqui no Brasil ainda ninguém é levado à forca, ninguém é levado à prisão por causa da sua fé. Mas será que nós, se isso um dia vier a acontecer, estamos prontos? Antipas, meus irmãos, a tradição conta, a história conta que Antipas, ele foi morto dentro de um bezerro de ouro. Ele foi colocado dentro de um bezerro e botaram ele para queimar lá dentro. Chamas esquentando aquele bezerro, imagina Antipas gritando, mas ele não negou a sua fé. E a vida deste irmão, com esse pequeno relato, e desses irmãos que não negavam a fé, me constrange e me faz pensar, será que eu estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus, se necessário for? Mas é lógico que no Brasil nós não temos ainda esse tipo de perseguição, mas nós podemos levantar outras perguntas. Será que nas pequenas coisas da vida, ou coisas importantes da nossa vida, nós temos negado o Senhor? Será que diante, talvez, de uma pressão que é colocada sobre você no trabalho para fazer algo que não agrada o Senhor, você cede? Porque essa é uma forma de negar o Senhor. Quando você abre mão do que o Senhor manda você fazer, você se dizendo cristão, e você não faz porque tem uma pressão sobre você. Talvez para uma aceitação social no trabalho, entre os amigos, entre a família, você abre mão de verdades, de princípios cristãos, de princípios da sua fé, para ser aceito, isso também é negar o Senhor. Nas atitudes, no dia a dia, talvez para receber algum benefício, você nega o Senhor, você só nega algum imposto, sei lá, dá para a gente pensar de várias formas, nas atitudes pequenas. Será que nós temos negado o Senhor? Será que nós deixamos de falar do nosso Senhor diante das pessoas, talvez por vergonha? Alguma coisa impeça? Isso é negar o Senhor também, meus irmãos. Nós aprendemos com esse irmão, com essa igreja, e o Senhor admira, o Senhor exalta essa atitude desses irmãos de fidelidade, fidelidade até a morte. Me lembro do apóstolo Paulo, que diz lá em Filipenses 21, desculpa, Filipenses 1, 21, para irmãos que estão sendo perseguidos, e Paulo da prisão dizendo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. Você poderia dizer isso? Será que dos seus lábios, ou com suas ações, você diz isso, que o viver é Cristo? Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, como cantamos hoje aqui, o viver para você é Cristo. e o morrer é lucro. Se a gente tiver que ser perseguido, se tivermos que ser escorraçados, se tivermos que ser, talvez, isolados de algum convívio, meus irmãos, nós temos que nos sentir privilegiados, como o apóstolo João e o apóstolo Pedro se sentiram quando foram açoitados por aqueles do Sinédrio, pelos fariseus, pelos escribas no seu tempo. Eles se sentiram dignos, se acharam dignos de serem açoitados pelo nome do Senhor e se regozijaram. Será que a gente pode falar como o apóstolo Paulo, que quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e ele fala que o que aguarda ele em Jerusalém são cadeias, tribulações, perseguição, e lá em Atos 20, 24, ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Será que nós podemos dizer essa verdade? Ah, meus irmãos, conversava com o DJ um dia desses, lá em casa, falava como nós precisamos de um reavivamento para sermos cristãos resolutos. Eu falava de mim, a começar de mim, eu preciso de um reavivamento pessoal para ser um cristão resoluto. Como nós, como igreja, precisamos de um reavivamento do Senhor para sermos resolutos nesse mundo que vivemos. Eu encerro esse ponto com uma história. Peço perdão para os irmãos que têm vindo na quarta-feira, na exposição de Jonas, mas eu vou recontar uma história aqui, porque cabe muito bem. Mas certa vez escutei uma história de um missionário que esteve na China por um tempo. Ele é brasileiro. E lá na China, no tempo que ele estava lá, estava tendo muitas perseguições, perseguições, como há hoje também, mas tinha uma cidade em especial que havia uma perseguição mais acentuada. E tinha uma menina que tinha sido evangelizada, crido no Senhor, chinesa, uma jovem chinesa, que havia crido no Senhor e começou a ser perseguida. A primeira perseguição que ela recebeu, ela foi expulsa de casa pelos seus pais. Sendo expulsa de casa, ela começou a ser perseguida pela polícia. e ela ia na casa de uma amiga, ficava, depois ia para a casa de uma outra amiga, ficou perambulando e perseguida. E aí essa menina sumiu por um tempo. Meus irmãos, foi uma aflição para esse pastor. Ele falou, eu preguei para ela, eu tenho que pastoreá-la, e ela sumiu. Eu não sei onde ela está, até que um dia a menina aparece, toda machucada. Imagina uma jovem menina, talvez com o olho roxo, os lábios inchados, com vários hematomas pelo corpo. Aquele pastor se desesperou e ele olhou para aquela menina, ele missionário, que se propôs a ir para a China, ele olha para aquela menina e fala para ela, menina, o que aconteceu? Com lágrimas nos olhos. E ela fala, a polícia me pegou, me bateram, me espancaram. e aí ele começa a chorar e pergunta para ela, mas menina, você não tem medo de morrer? Ela dá uma risada para aquele missionário. E ela diz, pastor, eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de desobedecer o meu Senhor. Ah, meus irmãos, essa menina, para mim, eu não a conheço, mas ela é como Antipas no texto sagrado, que nos constrange a viver resolutamente, fielmente, e se necessário for, dar a vida por aquele que nos salvou, dando a sua vida na cruz do Calvário, é isso que devemos fazer, e nos sentir alegres, exaltarmos o nome do Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá. Aprendemos essa verdade, em primeiro lugar, que havia crentes que não negavam a fé nessa igreja, e nós temos que ser crentes resolutos também no século XXI, não negando nossa fé, em nenhum aspecto, sendo firmes no nosso Senhor. Mas, meus irmãos, uma segunda verdade que nós aprendemos é que, apesar de haver crentes que não negavam a fé, nós vemos também no texto que havia gente que sustentava práticas mundanas, havia gente que praticava, que sustentava práticas mundanas, e aqui é o ponto negativo desta igreja, aqui vem a grande exortação do Senhor em relação a essa igreja em Pérgamo. Peço que os irmãos leiam, por favor, verso 14 e verso 15. Um, dois, três, podem ler. Amém. 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 Muito forte, meus irmãos. Ainda mais quando nós vemos depois a sequência e nós vamos tratar logo mais. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Nessa igreja que está sendo perseguida duramente em Pérgamo, onde um irmão chamado Antipas é morto e provavelmente outros irmãos foram perseguidos e mortos. Satanás percebe que não estava dando jeito perseguir os cristãos. E Satanás muda de estratégia. Satanás agora, meus irmãos, ele passa para uma nova estratégia. Ao invés de usar a força, ao invés de usar o medo, Satanás agora passa a usar a sedução. Satanás agora, é o que nós vemos no texto, ele passa a usar a sutileza para conseguir arrebanhar aqueles crentes. a perseguição não deu jeito e ele usa agora a sedução. Vejamos o verso 14, por exemplo, quando ele diz tenho todavia contra ti, o Senhor diz, mostra um elogio no início e agora tem uma exortação, como nós já dissemos, um aspecto negativo. Percebam que ele diz o seguinte, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de balão. Então percebam, não é a igreja toda, não é a igreja toda. Acho interessante o Hernandes Dias Lopes quando ele diz que quando encontra pessoas por aí que perguntam como é que anda a igreja, ele diz, a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, a igreja vai mal, porque tem crente de todos os tipos, crentes frios, crentes fervorosos, vivendo diversas fases na vida cristã. Então ele sempre responde assim, e essa igreja era assim, tinham crentes que estavam firmes, resolutos, que não negavam a fé de maneira alguma, conservavam o nome do Senhor, mas tinham outros que estavam sendo seduzidos pelas artimanhas de Satanás por práticas mundanas, meus irmãos. Ele diz o seguinte, além de falar os que sustentam, então não eram todos, ele fala sobre a coisa que é sustentada, ele diz a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Percebam, meus irmãos, para nós entendermos bem o que o Senhor está dizendo aqui nesta carta, o que quer dizer isso, nós temos que relembrar o que aconteceu lá com Balaque, Balaão e o povo de Israel. E se nós formos, não precisam abrir, eu vou contar a história aqui resumida, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem ler, está registrado lá em números 22, capítulo 22 ao capítulo 25. E quem for ler depois também leia o capítulo 31, verso 16. Mas resumindo a história, o povo de Israel, quando saiu do Egito, estava avançando na sua peregrinação, rumo à terra prometida. Balaque era rei de Moab e o povo de Israel avançando, ganhando batalhas de maneira que dava para ver a mão do Senhor juntamente com o povo de Israel, Balaque teve medo e os israelitas acamparam-se na frente de Moab. E aí Balaque com medo, ele fez o seguinte, já sei o que que eu vou fazer, contratou um profeta chamado Balaão. Ele falou, vou contratar Balaão para Balaão amaldiçoar esse povo porque Deus está com eles. Talvez se eles forem amaldiçoados, Deus deixe ele e eles percam a guerra, uma peste, toma a vida deles, doença, alguma coisa, porque senão eles vão me destruir, vão destruir o meu povo, vão conseguir invadir a cidade e tomar Moab. Então ele contrata Balaão, Balaão se deixa vender, Balaão era um falso profeta, foi. E aí na hora de profetizar a maldição, na hora de amaldiçoar o povo, Balaão recebia a visão de Deus e não conseguia amaldiçoar. Ele abençoava o povo de Israel. Isso aconteceu por três vezes e não deu certo. Balaão ficou indignado, falou, eu te contrato para amaldiçoar o povo, você abençoa o povo, mas o que está acontecendo? E aí Balaão, ele faz o seguinte, não tem como eu amaldiçoar esse povo, eu tenho que abençoar, porque é a visão que Deus está me dando. Balaão era uma mistura de profeta que recebia a visão do Senhor, mas era um falso profeta, é meio estranho a história de Balaão. Mas ele tem uma sugestão para Balaque, e a sugestão dele é a seguinte, já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, só abençoar, e Deus é com eles, vamos fazer o seguinte, vamos, mande suas mulheres, moças jovens da tribo de Moab para o meio do povo de Israel, e elas vão seduzir os homens de lá, vão se casar, vão se prostituir com eles, e vão seduzir eles, vão seduzir eles. Essa foi a armadilha que Balaão sugeriu a Balaque, foi justamente isso que ele fez. E nessa mistura, nessa sedução que o povo de Israel caiu, quem ficou contra eles? O próprio Deus. O próprio Deus que era a favor do povo de Israel ficou contra o povo de Israel. E aí o povo começou a ir de mal a pior, porque estavam caindo em moralidades, em práticas que desagradavam o nome do Senhor. Meus irmãos, eles resistiram a tantas coisas, a guerras brutais, porque o Senhor era com eles, mas caíram na sedução do inimigo. Se prostituíram, comeram carnes sacrificadas, provavelmente isso é uma referência à participação nos cultos pagãos. Se prostituíram com essas mulheres e eles começaram a adorar outros deuses. Se misturou. A religião de Israel ficou misturada. Houve aqui um sincretismo, um ecumenismo, mas a gente sabe que quando se mistura a gente deixa de adorar o Deus vivo, que não divide o lugar dele com ninguém, que deve ser adorado como um único Deus. e foi isso que aconteceu. Essa é a doutrina de Balaão, que começou a entrar na igreja de Pérgamo. Eles começaram a ser seduzidos por aquelas coisas que nós vimos lá quando nós falamos da igreja de Pérgamo, por todas aquelas características da igreja de Pérgamo. Começou a se misturar e participar de cultos pagãos. Provavelmente, meus irmãos, eles estavam comendo carne sacrificada a ídolos, mas nós vemos o apóstolo Paulo dizendo lá em Coríntios que não era errado comer carne sacrificada desde que você comprasse no mercado, mas não participando das festas. Então, provavelmente, eles estavam participando das festas. Provavelmente, eles estavam se prostituindo entre si com mulheres. O povo de Pérgamo estava caindo no pecado de maneira feia. E não há coisa pior, meus irmãos. para o povo de Deus do que cair em pecado. O pecado, o Senhor odeia. O pecado afasta o Senhor do nosso meio. O pecado esfria o nosso coração. O pecado nos afasta do Senhor. E o povo estava caindo feio. E ainda tem aqui, no verso 15, ele dizendo sobre a doutrina dos nicolaitas. Da mesma maneira, eles estavam caindo e praticando as doutrinas dos nicolaitas. Quem eram os nicolaitas, meus irmãos? Nicolaitas eram uma seita, um povo que surgiu. Alguns dizem que era aquele nicolau lá de Atos 6, um dos diáconos que se desviou, mas não tem nenhuma informação concreta acerca disso, mas o que acontece era que os nicolaitas eram uma seita que tinham compromisso com o paganismo. Era uma seita que eles diziam o seguinte, a graça do Senhor é abundante. Vamos pecar. Vamos pecar mesmo, porque o Senhor é um Deus gracioso. quanto mais a gente peca, mais a graça do Senhor fica em evidência. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo lá em Romanos. Final de Romanos 5 e início do capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele mesmo faz essa pergunta depois de fazer uma afirmação. A afirmação que ele faz é a seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no iniciozinho do capítulo 6, ele faz uma pergunta. Ele faz uma espécie de como se ele estivesse interpretando a pergunta que a igreja de Roma poderia fazer, crentes no meio da igreja. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais evidente vai ficar a graça do Senhor. E aí vem a resposta do apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. E ele faz mais uma pergunta que é retórica. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Então essa doutrina dos nicolaitas é falsa. É falsa, ela é antibíblica, mas ela é sutil, meus irmãos. E é convincente, convenceu muitos desses crentes de Pérgamo. E muitos começaram a cair. Muitos ouviram esses enganos e começaram a praticar o mundanismo achando que estava tudo certo. Eram aqueles que se achavam fortes demais na fé. Falam, não, a gente pode praticar tudo quanto é coisa. Não, tem irmãos aí que são fracos na fé. Eles não podem praticar determinadas coisas. Deixa eles para lá. Nós somos fortes. Nós conseguimos. Estavam pecando deliberadamente contra o Senhor. Eram libertinos. São aqueles que, ah, não, nada tem problema, não. Essa é, entre aspas, como eles dizem, a liberdade cristã. Não entenderam nada de liberdade cristã. Era isso que estava acontecendo. Ah, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, quando escreve a igreja de Éfeso, quem esteve aqui sabe, ele diz que odeia as obras dos nicolaitas. Ele, inclusive, elogia a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era contra as obras dos nicolaitas. Era uma igreja que o ponto positivo dela era a ortodoxia e não deixou essa mentira entrar no meio do povo. e ela é elogiada, mas essa igreja aqui de Pérgamo está caindo feio nesse detalhe. E o que isso tem a ver com a gente? Ah, mas como tem a ver? Como tem a ver, meus irmãos? Nós vivemos num mundo caído. A igreja de Pérgamo vivia num mundo caído e nós vivemos hoje também num mundo caído. Num mundo onde Satanás continua agindo com suas sutilezas. Às vezes, só a capa muda, mas as sutilezas de Satanás continuam as mesmas, com a sua mesma essência. Meus irmãos, quantas influências nós temos do mundo que acabamos por praticar e viver e achamos normal que não é normal segundo a palavra do Senhor. Se nós paramos para pensar, nós vemos um mundo hoje que diz que é natural e exalta o homem afeminado, por exemplo, e às vezes sem perceber essas verdades vêm entrando e a gente vai se acostumando e começa a achar normal. nós vamos achando que homem usar roupas apertadas é normal, nós vamos achando que homens vestidos com adereços que anteriormente eram de mulheres é normal, porque o mundo está dizendo que nós vemos homens afeminados. Meus irmãos, eu não quero ser insensível aqui, mas nós vemos às vezes homens andando rebolando. Às vezes você vê homem e todo não, é normal, a gente tem que respeitar, não, a gente tem que respeitar o irmão, mas a gente também tem que ir até ele por querer o bem dele e entender que essas não são práticas normais e conversar, orar com o irmão, aconselhar, homens falando como mulheres muitas vezes, não, meus irmãos, essas coisas não são normais e a gente não pode aceitar como normal. Por mais que passe na televisão todos os dias, em qualquer canal que você colocar que isso é normal, nós não podemos aceitar como normal. Hoje em dia eu tenho dificuldade de comprar uma calça, às vezes tem que comprar e mandar largar a calça e a gente não pode entender essas coisas como normal. Mas não somente isso, nós vemos mulheres masculinizadas aí afora hoje em dia e acaba que dentro da igreja também começam a achar essas coisas normais. Sutilezas que vão entrando, nossas práticas vão mudando, não é verdade? E às vezes mulheres que não conseguem se submeter, mulheres que assumem a liderança que deveria ser do marido dentro de casa, mulheres que não ouvem, mulheres que não submetem de jeito nenhum desrespeito seus maridos na frente dos outros e coisas mais e ainda falam não, esse é meu jeito. Não é. não é jeito. Se é seu jeito, se arrependa. Você tem que ser igual ao Cristo que fala que você tem que ser. Ah, meus irmãos, não somente isso. Se a gente for pensar aqui a sensualidade que esse mundo prega, não é verdade? E a gente, sem perceber, começa a usar roupas, mulheres usando roupas que mostram todas as suas curvas, mulheres usando saias mostrando suas pernas, pais deixando suas filhas novas que já estão tendo um corpo como de mulher usar minissaias mostrando suas pernas. Qual é a motivação para usar esse tipo de roupa? Será que você é influenciado sem pensar e vai praticando sem pensar? É tempo da gente parar e refletir sobre todas essas coisas, sobre nossas páginas de Facebook, Instagram, as fotos que a gente posta? Qual é a motivação? Por que você posta seu corpo nas redes sociais? Vocês percebem como essas coisas vão entrando sutis? A gente não percebe e sem perceber quando a gente vê a gente está praticando todas essas coisas que não são normais. O que será que os homens quando passam lá a página do Facebook e vê a foto de uma mulher seminua pensam? O que será que mexe? Qual é a sensação no coração, na mente deste homem quando vê isso? Nós temos que pensar sobre essas coisas meus irmãos. Hoje em dia nós vemos os crentes que se acham fortes demais e seus amigos no trabalho vão para as baladas, o crente é forte e ele vai também. Será que é certo? Qual ambiente ele está frequentando? O que ele está buscando ali? Não somente isso, meus irmãos, as músicas que a gente ouve. As músicas que a gente ouve. Eu sei que tem graça comum, até recomendo, leiam a pastoral que o reverendo Robson escreveu sobre música, muito boa, leiam a pastoral, mas qual o conteúdo das músicas que temos escutado? A gente professa aqui na igreja, eu creio em tal e tal e determinadas coisas que a Bíblia diz, mas quando eu saio lá fora eu ouço qualquer tipo de música que muitas vezes fazem apologia à fornicação, ao adultério, à traição, à embriaguez, sei lá, faz apologia a tantas coisas, ou até que fale de amor, é um amor deturpado, que não é amor que nós entendemos que o Senhor Deus fala que é amor, é um amor doentio, ciumento, ou qualquer tipo de outro amor, sedutor. Meus irmãos, nós paramos para refletir sobre esses detalhes, como igreja, como povo do Senhor, só vamos vivendo, sendo sutilmente entregues ao mundanismo. Os namoros, namoros de gente que se diz cristão, onde a mão do rapazinho passa na moça, onde o pai deixa o menino dormir com a namorada dentro de casa, meus irmãos, temos que pensar nessas coisas. Casamentos, onde muitas vezes nós temos cerimônias lindas e nos encantam, e quando a gente vai para a festa é o batidão com músicas que, assim como as músicas que muitas vezes escutamos também, são totalmente contrárias à fé que nós professamos. Ah, meus irmãos, são tantas coisas para pensar, filmes que assistimos, não é verdade? Filmes que assistimos, que às vezes, e no meu ponto de vista, eu compartilho aqui com os irmãos os filmes que nós não conseguimos, não podemos nem assistir para criticar, são filmes que mexem com a sexualidade, porque isso faz o homem pecar, mexe com a mente do homem, e às vezes a gente não, assiste séries que têm cenas fortíssimas de sexo quase explícito e vai achando normal. Irmãos, temos que parar e pensar. Eu podia dar outros exemplos, anotei outros exemplos aqui, mas eu vou ficar só nisso. Mas, essa exortação que o Senhor faz à igreja de Pérgamo é uma exortação para nós pensarmos hoje. Creio eu que a igreja, mais do que nunca, está imergida, imersa, melhor dizendo, num mundanismo que a gente simplesmente não tem parado para pensar e analisar. Nós não temos examinado. Quando eu estou dizendo estudo, nós não devemos pender, que é o outro extremo, para um legalismo. Como eu li bem no início, nós estamos no mundo, o Senhor nos colocou no mundo, mas devemos ser luseiros e não nos misturar com as trevas. É isso que tem que acontecer. Conto um caso aqui, abrindo o coração com os irmãos, mas eu estudei numa escola para missionários, uma instituição muito boa, recomendo, se tiver que mandar, mande lá para essa instituição seu filho para estudar ou alguém que queira ser missionário, professores sérios, comprometidos, onde se aprende as escrituras, então não tem nada a ver com a instituição. Tive vários amigos cristãos, crentes, que me ensinaram muito, mas tiveram crentes, e olha só, estou dizendo crentes, não estou dizendo que eram descrentes, que se achavam fortes demais em relação a praticar as coisas da cultura. Para os irmãos terem uma ideia, eu comecei a ser chamado lá de puritano, de forma pejorativa, olha o puritano, eu passava, olha o santão, por que que isso acontece, meus irmãos? eu não concordava com várias práticas que iam entrando, e eu estou falando aqui de gente que estava sendo formada para liderar igrejas, liderar congregações, serem enviados como missionários, para vocês verem como é sério a sutileza do mundanismo, eu não concordava, por exemplo, em juntar no quarto de alguém para assistir um filme chamado 50 tons de cinza, não vou assistir isso, isso está errado, não vou assistir isso, entende? Quem sabe do filme, sabe que eu estou falando do que o filme prega, do que o filme diz, ou melhor, faz apologia, quando estávamos tocando violão, cantando, alguém puxava uma música sertaneja, que sem perceber estava fazendo apologia a adultério, eu me levantava e saía, então lá ia o santão, meus irmãos, eu sei como eu sou pecador, eu sei como eu sou falho, mas não dá para aceitar esse tipo de prática e essas coisas vão entrando, não se percebe, meus irmãos, são sutilezas de satanás e nós temos que parar e pensar. Precisamos estar atentos quanto a esses detalhezinhos que vão nos afastando do Senhor e o Senhor odeia essas práticas, o Senhor odeia e muitas vezes estamos suscitando a ira do Senhor, estamos fazendo com que o Senhor sinta ódio, porque não paramos para pensar sobre como agradar o Senhor da melhor maneira. Eu sei que muita gente pode sair daqui hoje se já achava que tinha uma tendência puritana, não é puritana mesmo, de maneira pejorativa, mas é o que o texto está dizendo e eu tenho que pregar. E só para dizer para os irmãos mais uma coisa, eu confesso aqui para os irmãos que quinta-feira, estudando aqui na minha salinha, aqui na igreja, estudando esse texto, meus irmãos, eu parei para fazer uma análise na minha vida e depois de estudar, estudando o texto profundamente, eu terminei de joelhos diante do Senhor, pedindo perdão por todo o mundanismo que eu tenho vivido, porque eu tenho feito algo que desagrada o Senhor, porque eu tenho feito e sem perceber, se nós não pararmos para analisar, são sutis, nós não percebemos quando nos vemos, já estamos praticando. Pare e pense, meus irmãos, vou parar de dar exemplo, quero que você pense na sua vida, será que você tem vivido doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaitas, será que sutilmente, sem você perceber, você tem deixado o Senhor de lado, tem vivido práticas que desagradam o Senhor, pense sobre isso, pense sobre isso, cuidado com a água no navio, cuidado para que o barco não venha a naufragar, cuidado, meus irmãos. Por fim, a última verdade que nós vemos, que o texto nos mostra, é que o julgamento acontecerá, o julgamento acontecerá, leiam por favor o verso 16 e 17, 1, 2, 3, podem ler. Amém. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso, que apesar de nós, Ele vem até nós, Ele foi até a igreja de Pérgamo e Ele está dizendo à igreja de Pérgamo, arrepende-te, arrepende-te, e percebam que Ele está convocando a igreja ao arrependimento, você pode pensar, mas tinham alguns que estavam firmes e outros que estavam caindo nesses pecados sutis, vivendo um mundanismo exacerbado, exagerado ou o mundanismo em si. Não era só a exortação só para esses que estavam vivendo o mundanismo? Não, é para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estava sendo conivente. Se na igreja não há disciplina, a igreja está sendo conivente. Se a igreja vê o mundanismo entrando e permite a liderança, por exemplo, ela está sendo conivente. Por isso a carta é endereçada para a igreja. Nós, como igreja, irmãos em Cristo, devemos olhar o pecado do outro e não passar por cima. Mas, além de orar e conversar e se não houver arrependimento, passar para a liderança, clamando ao Senhor que gere arrependimento no coração do irmão ou da irmã. É o que nós temos que fazer. E o Senhor chama o povo ao arrependimento. Arrepende-te dessas obras. Analisa. Estamos descrevendo aqui as práticas de vocês. Agora analisa. E o que vocês devem fazer não é sair da igreja e falar, não, então, eu não sou crente. não. Se você é crente de fato, você vai se arrepender. Se você é crente de fato, você tem um coração moldável e vai se arrepender de práticas que desagradam o Senhor, de cometer essas práticas. E ele diz, arrepende-te, se não, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Meus irmãos, o Senhor nos dá a chance de nos arrependermos. Mas aquele que não se arrepender, quando ele vem que vem, quando ele diz que vem com a espada na boca, está falando de juízo. Ele vem para julgar. Ele vem e esses vão ter que pagar porque não se arrependeram. A falta de arrependimento, meus irmãos, é um sinal de incredulidade. Quem não se arrepende, está dizendo com as suas obras que não crê verdadeiramente no Senhor. O que o texto está nos ensinando aqui e vai nos mostrar ainda nesse finalzinho, não é que nós somos salvos pela obra, mas a nossa obra evidencia a nossa fé. Se eu não tenho vontade de obedecer ao Senhor, se eu quero viver a corrupção do meu coração e viver os prazeres da carne, é porque eu não crio no Senhor verdadeiramente. Se eu estou inclinado para viver isso e não há arrependimento, não há reconhecimento, é porque eu não crio. Então é por isso que o Senhor vem e julga. Essa mesma palavra, essa mesma expressão da espada, ela é dita lá no início. Aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E olha só que interessante, uma espada afiada de dois gumes, qual é a função dela? Separar. Separar. Ela separa, o Senhor discerne quem é dele e quem não é. Aqueles que não se arrependem não são do Senhor. Aqueles que vivem práticas malignas, mundanas, mesmo que estejam na igreja, mesmo que estejam com o nome arrolado no hall de membros, é porque não são do Senhor. E ele vai discernir. Ele vai discernir. Vai ter o dia que todos serão julgados. Todos serão. Uns serão condenados. se não se arrependeram. Mas aqueles, tantos aqueles que creem e não vivem estas obras, quanto aqueles que se arrependerem, olha o que diz o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná escondido, meus irmãos? Vamos tentar lembrar aqui da figura do maná. O maná era aquele pão que descia dos céus, que o Senhor alimentava o Seu povo, o povo sobrevivia, tinha vida, tinha vigor por causa do maná que descia dos céus, que o Senhor dava para o Seu povo. O vencedor, aquele que crê verdadeiramente no Senhor, que se arrepender e viver para a glória do Senhor verdadeiramente, esse receberá do maná escondido, o maná do céu que faz uma alusão ao próprio Cristo, o pão da vida, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que de fato supre as nossas maiores necessidades e a maior delas que é a própria redenção, ele é o maná escondido. Mas não somente isso, além do maná escondido, ele fala que o vencedor receberá a pedrinha branca. Alguns dizem que essa pedrinha branca era uma alusão a pedras usadas nos tribunais antigos, onde o réu, quando recebia a pedra preta, ele estava condenado e quando recebia a pedra branca, absolvido. Ele estava absolvido, livre, não precisava pagar pelo pecado ou era inocente, melhor dizendo. Ou também pode fazer uma alusão a uma pedra usada como uma espécie de bilhete para entrar nas festas e nos banquetes. Mas, independentemente, se é uma coisa ou outra ou uma terceira, a representação dessa pedra branca é que aquele que a receber vai entrar no reino celestial. O vencedor vai habitar na glória com o Senhor. E, por fim, meus irmãos, fala que nessa pedra vai ter um nome novo. Um nome novo nessa pedrinha o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Somente aquele que o recebe conhece. E esse nome também é o nome de Cristo. Mas você pode falar, mas eu conheço o nome do Senhor. Mas a ideia aqui é aquela mesma que o apóstolo Paulo traz lá em 1 Coríntios 13 e 12. E eu vou ler aqui para os irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa é a ideia aqui. Nós conheceremos o Senhor, o nome dele, ele face a face. Como somos conhecidos, conheceremos o Senhor. Essa é a realidade daqueles que creem verdadeiramente. Daqueles que reconhecem o seu pecado e se arrependem. Essa é a realidade para eles. Meus irmãos, não troquem, não troquem prazeres temporais, prazeres fulgares, prazeres efêmeros desta vida pelo gozo eterno. não troquem, meus irmãos. O gozo eterno é incomparável. Inclusive, nós temos que viver essa vida olhando pra eternidade e é somente quando nós olhamos pra eternidade, olhamos para o que Cristo fez e pra onde estamos indo é que não vamos ter inclinações pra esses prazeres tão pequeninos. É somente quando entendemos essas verdades que vamos poder dizer como Paulo, que considera todas as coisas como refugio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes, a reconhecermos nossos pecados se estamos vivendo algum tipo de mundanismo que examinemos as nossas práticas e nos arrependamos. Não caiamos nessa sutileza. e se arrependendo, crendo verdadeiramente no Senhor e é justamente porque Cristo morreu que você pode se arrepender, pode se alegrar, pois o gozo eterno te aguarda. Igreja Presbiteriana do Guaradois, ouça o que o Espírito diz. Vamos orar? Eu queria convidar aqueles que quiserem para se colocarem de joelho para orarmos juntos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua Palavra, Pai. Não é fácil, Deus, subir neste púlpito e pregar uma palavra dura. Mas é maravilhoso, Pai, poder obedecer o Senhor e pregar as Escrituras, Deus. Sabemos que o que o Senhor, Deus, a exortação à Igreja de Pérgamo é uma exortação para nós hoje, Deus. Sabemos que a palavra do Senhor inspirada é para os crentes de todos os tempos até que o Senhor retorne. Então é para nós, Pai. E eu te louvo por ela, Pai. Eu te louvo porque o primeiro a ser confrontado por essa mensagem fui eu, Deus. Peço perdão mais uma vez, ó Pai. Se sutilmente tenho caído, Deus, em práticas mundanas, se sutilmente tenho vivido práticas que o Senhor odeia, Pai. Tenho misericórdia de mim, ó Deus. Perdoa-me, ó Pai. Quero viver para a Tua glória, ó Senhor. E se meus irmãos, ó Deus, que ouviram a mensagem de alguma forma, Deus, reconhecem pecado em suas vidas, Deus, práticas mundanas que talvez eles nunca pararam para analisar, mas fazendo uma análise mais profunda consigam reconhecer, ah, Deus, que o Senhor mesmo gere arrependimento no coração, ó Deus. Queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Ó Deus, livra-nos, livra-nos de ser uma igreja que acha que está vivendo na Tua presença, mas está longe, Deus. Livra-nos, ó Deus, de sutilmente cairmos e vivermos práticas totalmente avessas, Deus, contrárias à Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, disso. Ajuda-nos, santifica-nos, purifica-nos, ó Deus. Exalta o Teu nome no nosso meio, ó Deus eterno. E há aqueles que se arrependerem, Deus, que o Senhor mesmo gere a certeza, convicção de que por meio de Cristo, Pai, nós estaremos com o Senhor. Comeremos do maná, do pão vivo, do pão da vida. receberemos a pedrinha branca e entraremos no lar celestial. Conheceremos o Senhor, Deus, como o Senhor nos conhece. Nós aguardamos esse dia, Deus. Ajuda-nos enquanto aqui estamos, neste mundo, sermos luzeiros e não nos misturarmos com as trevas, Pai. Não nos tire do mundo, essa não é a nossa oração. Não queremos ir para um monastério, para o deserto, não é isso, não nos tire do mundo, mas que nele sejamos luzeiros, sejamos sal, glorifiquemos o nome do Senhor. Que nossa vida seja para a exaltação do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. 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 Obrigado.